Olá, irmãos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Olha o que foi desvendado e que muitos católicos poderão ver no dia 12 de outubro. Prepare-se para uma surpresa que vai tocar seu coração e fortalecer sua fé. Tem algo escondido e que muitos ainda vão ficar impressionados. Na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Antes de iniciarmos nosso conteúdo, vamos para um breve momento de oração, todos juntos. Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade de nos reunirmos em torno de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Mãe Padroeira, que este conteúdo nos inspire a vivenciar a fé e a esperança e que a intercessão de Maria nos guie em nossas jornadas. Amém. O Santuário Nacional de Aparecida apresentou, dia 26 de setembro, os mantos de Nossa Senhora Aparecida que serão usados na Festa da Padroeira 2024, que acontecerá de 3 a 12 de outubro, com o tema Mãe Aparecida, acolhei-nos como peregrinos da esperança. Os mantos foram cuidadosamente confeccionados pelas irmãs do Carmelo de Santa Terezinha. A gente não sabe nem como explicar a alegria de poder bordar um mantinho para a mãe. Compartilhou a carmelita irmã Maria Regina em entrevista ao Portal A12, o site oficial do Santuário Nacional Aparecida. Vou colocando as pedrinhas em oração, rezando, rezando por todos os que pedem as minhas orações. A minha família, eu rezo por todos ali durante o manto. Terminou dizendo a carmelita. A festa da padroeira inicia-se com a novena, que ocorrerá de 3 a 11 de outubro e será rezada diariamente, às 3 horas da tarde e às 19 horas. Durante essa novena, haverá um manto especial para a tarde e outro para a noite. O manto da tarde nos traz elementos que representam as três virtudes teologais, fé, esperança e caridade. O símbolo tão bonito da âncora, que representa a esperança de todo cristão, que é depositada em Maria, que nos ancora a Jesus. Explicou o missionário redentorista, Padre Diego Antônio, ao Portal A12. Já o manto da noite traz como símbolo principal a estrela, Maria como esta estrela, que brilha no céu, anunciando a chegada do sol que é Jesus. Continuou ele, ressaltando a importância de cada detalhe. Segundo o Padre Diego, todos os elementos que compõem o manto são inspirados no tema escolhido para a novena, representando a esperança que conduz a Jesus. Desde 2010, as irmãs do Carmelo de Santa Terezinha, que ficam em Aparecida em São Paulo, bordam um manto diferente a cada ano. O processo inclui a escolha das pedras, a colocação do forro, franjas e estrais. O projeto começa cerca de um mês antes da entrega. A irmã Maria Regina expressou sua alegria. Fico feliz de saber que está ajudando muita gente a rezar mais, ter mais devoção à Nossa Senhora. Eu fico feliz quando vejo as pessoas tentando chegar perto. Pelo menos estão rezando. Estamos ajudando a salvar o mundo. Além dos mantos, o trono foi desenhado pelo arquiteto sacro, Almir Neto, e confeccionado em madeira pelos funcionários do Santuário Nacional. Esse ano, como lema, acolhei-nos como peregrinos da esperança. A ideia era trazer a imagem de Nossa Senhora como a mãe que nos acolhe e fazer alusão à imagem do jardim. Por isso, Nossa Senhora está acompanhada de flores até a sua base. Também usamos madeira para trazer esse sinal aconchegante, que nos abraça, que nos lembra realmente a casa da mãe. Diz Almir Neto, o dia 12 de outubro, solenidade de Nossa Senhora Aparecida, será celebrado com missas às 6 da manhã, 9 horas, missa solene, meio-dia, missa das crianças, 2 horas da tarde, a consagração solene de Nossa Senhora às 3 horas da tarde, na Basílica Histórica. A missa de encerramento será às 18 horas da noite, culminando em uma procissão solene e um show pirotécnico emocionante. A novena da Padroeira é celebrada no altar central do Santuário Nacional e pode ser acompanhada pela TV Aparecida e no YouTube do Santuário Nacional. Ao longo desses dias de celebração, somos convidados a refletir sobre o que significa ser um peregrino da esperança. A novena, com seus horários especiais, não é apenas um momento de oração, mas também uma chance de nos conectarmos profundamente com a espiritualidade que Nossa Senhora nos oferece. A cada oração, a cada elemento dos mantos, somos lembrados de que a fé, a esperança e a caridade são os pilares que sustentam nossa caminhada cristã. O manto da tarde, com a âncora, simboliza a segurança que encontramos em Maria, enquanto o manto da noite, com a estrela, nos guia na escuridão, sempre apontando para Jesus. Vamos agora conhecer os significados e símbolos presentes na imagem de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil. Antes de tudo, é necessário entender que esta imagem de Nossa Senhora é, na verdade, a imagem da Virgem Maria sob o título de Nossa Senhora da Conceição. Aqui a palavra Conceição está subentendida, a encarnação do verbo, e a firme convicção da fé sobre o dogma. Esta iconografia do século XVIII foi esculpida por Frei Agostinho de Jesus, por volta do ano de 1600, em estilo barroco. Apesar de ser uma imagem simples, devido ao estilo de confecção da época, quando se compreende a imagem de Nossa Senhora da Conceição, é possível entender toda a beleza e a complexidade desse ícone. Assim, fica mais fácil entender por que o nome completo da Nossa Padroeira é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Ao observar a imagem de Nossa Senhora Aparecida, notamos que seus cabelos estão adornados por três flores, que representam a Santíssima Trindade. Seu rosto é delicado, com bochechas avantajadas, covinha no queixo e boca pequena, revelando um sorriso discreto, onde é possível observar até mesmo seus dentes. Seus olhos, apesar de não terem as pupilas desenhadas, são profundos e amplos, refletindo a alegria de ser a mãe do Salvador. A imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida representa a grávida, o que é evidenciado não apenas pelo semblante de Maria, mas principalmente pela fita que está em volta de sua cintura, um símbolo presente em todas as imagens, que representam a Virgem Maria Grávida de Jesus Cristo. Ao contemplar a imagem de Nossa Senhora Aparecida, vemos que ela está de mãos postas em preces, num gesto de contínua oração. Assim como ela rezou em toda a sua vida, continua a elevar suas mãos aos céus em sinal de oração, intercedendo junto a Deus pelas necessidades de seus filhos, que recebeu do Cristo na cruz. As mãos postas de Maria nos oferecem esperança, pois podemos sempre contar com sua intercessão. Na parte inferior da imagem, encontramos outros importantes símbolos. Embaixo dos pés está a lua, que remete à passagem do livro do Apocalipse. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de doze estrelas. Como diz em Apocalipse, capítulo 12, versículo 1, Maria é singela e delicada, mas também é a rainha dos céus e da terra, protegendo-nos de todo o mal. Na imagem também é possível observar um anjo, que representa um anúncio que Deus deseja fazer ao povo, simbolizando o que o encontro da imagem de Aparecida representa. O manto da imagem de Nossa Senhora Aparecida é feito em formato triangular, com seus três pontos referindo-se à Santíssima Trindade. Além disso, o manto está aberto, simbolizando que Maria está sempre nos acolhendo e nos conduzindo ao caminho de Deus. A coroa simboliza a realeza de Maria, sendo ela a rainha dos céus, da igreja e do Brasil. A coroa da imagem, original de Nossa Senhora Aparecida, é um presente da princesa Isabel, por graças alcançadas. Agora que você conhece os detalhes incríveis sobre a festa da padroeira e os significados profundos da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que tal se preparar espiritualmente e celebrar com devoção? Não perca essa oportunidade de se aproximar de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Rogai por nós. Música 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 Música